Está começando mais um vídeo aqui no Diário de Pelandute Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eita... Tá bom Mais um vídeo aqui nessa playlist maravilhosa do Orgulho Pride Que é uma playlist definitiva onde eu vou abordar tudo que eu puder sobre sexualidade Sobre o LGBTQIA+, e mais precisadamente sobre sexualidade Que é onde eu pertenço, mas também vou abordar outros temas mais pra frente Como transexualidade, bissexualidade, punk e etc e tal Vou convidar pessoas para vir aqui Hoje a gente vai falar um vídeo que eu já devia ter feito logo depois do primeiro Que é explicando o que é a homossexualidade E eu tinha me esquecido que é Qual é a diferença entre sexualidade e gênero? Que é uma coisa que muita gente confunde Que muita gente pega uma coisa e cruza com a outra Que não tem relação Então, vamos explicar um pouquinho isso aqui E também como o sexismo atrapalha tudo isso Então, eu já quero fazer aquele pedido que vocês já sabem, né gente? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito O YouTube veio falar pra mim que eu não estou pedindo pra vocês se inscreverem Então, por favor, se inscreve no canal Se você está assistindo aqui É porque você gosta Ou é porque você vai gostar Então... E dá um like que é só um clique É muito rápido e é muito importante pra mim Me ajuda muito Sabe o que você faz também? Ativa o sininho Ativa o sininho do canal E ver se as notificações do YouTube Estão habilitadas pra você nas configurações, tá? Porque se você ativa o sininho do canal E na configuração não está ativadas as notificações do YouTube Ele não avisa quando tem vídeo novo Mesmo que você tenha clicado no sininho no meu canal Tá bom? Então, bora pro vídeo Antes de falar sobre sexualidade e gênero Eu quero dar uma introdução que é muito importante Que é pra gente já limar Já pra gente entender Antes da gente entrar no outro ponto Que é o quê? É o sexismo O que que é o sexismo? Sexismo é aquela mania de colocar as coisas Ou comportamentos Ou cores Em caixinhas de homem ou mulher Ou seja Azul é de menino Rosa é de menina Por exemplo Futebol é esporte de menino Balé é esporte de menina O que mais? Terno e gravata é coisa de homem Saia é coisa de mulher Então essas coisas que a nossa sociedade tem De determinar se algo é de homem Ou se algo é de mulher Tá? Isso é uma coisa que eu falo no canal Há muito tempo Que a gente tem que quebrar Independente se alguma coisa Seja majoritariamente conhecida por um único gênero Por exemplo A gente realmente vê mais meninas fazendo balé Por exemplo Isso não significa que seja algo exclusivo de mulher Homem pode sim fazer balé Como mulher pode sim jogar futebol Como meninas podem sim brincar de carrinho na infância Como meninos podem sim brincar de boneca da infância Inclusive devem Porque assim como nas meninas estimula um rolê meio materno Nos meninos seria muito importante também desenvolver o rolê do paterno né Nessa coisa de ser um pai responsável Coisas que desde crianças não são incentivadas a desenvolverem né Por isso que a gente tem tantos pais irresponsáveis e que somem e que dane-se Que é a mãe que cuida da criança né Então essas coisas do sexismo são extremamente ruins pra gente na sociedade A gente sabe há muito tempo que a gente tem que quebrar isso Principalmente na questão de roupas, vestimentas Tira que tal roupa é roupa de homem, tal roupa é roupa de mulher Mulher pode usar a roupa que ela quiser Assim como o homem também pode usar a roupa que ele quiser A roupa não determina sexualidade, tá? A roupa que eu visto não determina se eu sou hétero, se eu sou lésbica, se eu sou bi, se eu sou isso, se eu sou aquilo Não determina Menos ainda determina se eu quero ser homem ou quero ser mulher Primeiro que vamos quebrar essa coisa de quer ser homem, quer ser mulher Porque ninguém quer ser nada Ou a pessoa se sente homem ou a pessoa se sente mulher Tem essa de quero ser, tá? Ou ela é ou ela não é Então dito isso, né? Muito importante pra que você não confunda sexismo nem com sexualidade nem com gênero Porque não tem relação, não tem correlação Você pode usar a roupa que você quiser, você pode ter o estilo que você quiser Você pode fazer o esporte que você quiser Você pode gostar Você pode ser uma menina e gostar de coisas consideradas pela sociedade de homem E você pode ser um homem e gostar ou se vestir com coisas consideradas pela sociedade de mulher Tá tudo certo A gente tem que quebrar mesmo esse padrão de sexismo Dito isso, a gente pode ir pra parte de o que é sexualidade e o que é gênero Então o gênero é a maneira como você se enxerga, certo? É o gênero como você se identifica fazendo parte Ou seja, eu Paula me identifico como mulher, certo? Esse é meu gênero A Cakes se identifica como mulher Nosso amigo Miguel, por exemplo, se identifica como homem A Mandy Candy, por exemplo, se identifica como mulher A diferença entre eu e a Cakes, o Miguel e a Mandy é Eu me identifico como mulher e eu nasci com o sexo biológico mulher Então o meu pensamento se alinha com o sexo biológico com o qual eu nasci A Cakes também Isso significa que nós duas somos mulheres cisgêneras, tá? A gente se identifica com o gênero que a gente nasceu O Miguel é um homem, mas ele nasceu com o corpo feminino Então ele é um homem transgênero, tá? Ele fez a transição Assim como a Mandy, que se identifica como mulher, nasceu com o corpo masculino Então ela é uma mulher transgênero Ela também fez essa transição Por quê? Por muito tempo a única coisa que determinava o nosso gênero Eram os nossos genitais Hoje em dia a gente já entende que a mente não para por aí, né? É como você mentalmente se identifica Então isso é o gênero Se você é homem ou mulher Ou um homem ou uma mulher cisgênero Ou você pode ser um homem ou uma mulher transgênero Também tem os não binários Ou os gêneros fluidos, enfim Mas só para vocês entenderem que isso é o gênero Sexualidade é por quem você se atrai Porque você sente atração Você sente atração por homens Ou sente atração por mulheres Ou sente atração por homens e mulheres E por aí vai, tá? E uma coisa não tem relação com a outra, tá bom? Então vamos aos exemplos Vamos desenhar, né? Tem que desenhar Eu vou fazer uma continha de matemática aqui para vocês verem São duas coisas diferentes que dá um resultado final Então eu sou uma mulher cisgênera E eu gosto de mulheres Essa minha sexualidade Resultado Eu sou uma mulher cisgênera lésbica Fechado? Bora Miguel, nosso amigo Miguel Ele é um homem trans Se atrai por mulheres No final de contas ele é um homem trans hétero Show? Mandy Candy, por exemplo Pelo que eu sabe ela também sente atração por homens Então a Mandy é uma mulher transgênera Que sente atração por homens Logo ela é uma mulher transgênera hétero Também O Paulo Vaz Popo Vaz Ele é um homem É um popô? O apelido dele é popô É um popôzão É um homem transgênero transgênero, mas ele sente atração por homens, então no final das contas ele é um homem transgênero gay, uiiii, então assim, uma coisa é seu gênero, outra coisa é por quem você se atrai, no final das contas tem a soma da continha, mas uma coisa não interfere na outra, agora vamos para um exemplo, vamos pegar como exemplo uma mulher hétero, se essa mulher que gosta de homens por algum momento na sua vida se descobrir transgênera e fazer a transição para o sexo masculino, não vai mudar por quem ela se atrai, certo? não é só porque ela vai fazer a transição para o sexo masculino que ela vai automaticamente passar a gostar de mulher só porque ela fez a transição para ser homem, por quem ela se atrai, mantém intacto, isso não tem nada a ver, o gênero dela não tem a ver com a sexualidade, ela se torna então um homem transgênero, certo? para vocês entenderem que uma coisa não mexe na outra, por quê? por que que muitas pessoas acham que se uma pessoa se transicionar para homem, então ela vai passar a gostar de mulher, ou se alguém transicionar para mulher, vai passar a gostar de homem, por quê? porque existe uma coisa que chama heteronormatividade compulsória que é o que? que é a nossa mania inconsciente de sempre tornar o relacionamento que a gente está enxergando em heterossexual, é uma coisa meio automática, ah então já que está virando, que a galera adora falar virando né, que é errado, mas o pessoal fala, já que está virando homem, então gosta de mulher? não, uma coisa não tem a ver com a outra, pode transicionar para homem e continuar gostando de homem, por exemplo, ou pode transicionar para mulher e continuar gostando de mulher? então isso não tem uma relação com a outra, por isso também que muitas vezes perguntam para um casal de lésbicas, por exemplo, quem que é o homem da relação? se são um casal de duas mulheres, não tem homem, né meu querido? isso é heteronormatividade compulsória, é você sempre no final das contas querer estabelecer um relacionamento hétero, e não, se é um relacionamento lésbico de duas mulheres, não tem homem, o mesmo vale para os gays, se é um relacionamento entre dois homens, dois homens gays, não tem mulher na relação, gente, então tomem cuidado com isso, tá bom? eu espero ter esclarecido, eu sei que quando você escuta isso de uma primeira vez, é meio confuso você separar gênero de sexo e fazer essas continhas e não botar tudo no mesmo pote, fazer uma salada, eu sei que é difícil, mas é coisa simples, é só parar para pensar um pouquinho, é só ter um pouquinho de boa vontade que você consegue entender, entendendo tudo isso você passa a conseguir a respeitar muito mais as pessoas dessa forma, você consegue enxergar essas pessoas das formas que elas realmente são, tá bom? espero ter ajudado vocês, muito obrigada, não esqueça de dar seu like que é muito importante, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, fiquem tranquilos que eu também vou trazer pessoas transgêneras aqui para a gente falar sobre esse assunto melhor, tá bom? para a gente dar uma aprofundada nisso, tá bom? então é isso, um beijo e até o próximo diário!